E os dias vão se passando em meio a essa pandemia e uma espécie de isolamento domiciliar que, diga-se de passagem, nunca aconteceu de fato aqui em Parnaíba e o que a gente observa nas ruas da cidade quando sai do nosso isolamento domiciliar para ir comprar alguma coisa em supermercado ou farmácia ou padaria, algum produto essencial, é de que cada vez mais esse isolamento domiciliar vim caindo aqui em Parnaíba. Mais pessoas nas ruas, mais pessoas em lugares onde não se deveria estar e muito mais carros, principalmente no trânsito. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa minha participação de hoje para um caso inusitado aqui em Parnaíba, mas que tem acontecido por aí pelo mundo afora e que é fácil dar uma busca no Google e saber procurar sobre pessoas reinfectadas, aquelas que já testaram positivas para o coronavírus, ficaram, estiveram curadas, passaram aí seus 14 dias tomando seu medicamento, no seu isolamento ou não, porque aqui em Parnaíba o que se sabe é que muita gente está por aí batendo perna mesmo tendo testado positivo para coronavírus. Mas vamos aqui para um gráfico anunciado pela Prefeitura Municipal de Parnaíba pela Secretaria de Saúde. O gráfico aponta um caso caso de reinfecção. Essa pessoa primeiramente teve recebeu o seu tratamento, ela testou o positivo para coronavírus no dia 27 de abril. Teve o seu isolamento, passou 14 dias, depois disso teve alta, não testou mais positivo. Só que no dia 10 de maio, 23 dias depois dela ter recebido do seu primeiro caso, ontem ela testou positivo novamente para o coronavírus. Há estudos que relatam no mundo que 14% de casos possam voltar, talvez um vírus novo, uma nova infecção que não se conhece direito ainda, ao que se tudo entende, pessoas ainda estão tentando procurar uma resposta para isso. O que se sabe até então é que talvez o vírus possa ficar na pessoa, passado um tempo, esse vírus possa retornar a agir. Mas também não se sabe se a pessoa possa ter sido curada e sido infectada novamente por um coronavírus. Aqui em Parnaíba, um caso registrado por isso. Vamos para os números atualizados de Covid-19 aqui no litoral do estado do estado do Piauí. São 634 novos casos, 56 novos casos só nas últimas 24 horas. Dentro disso, nós temos 365 pessoas ainda em isolamento domiciliar. Dessas pessoas, sete estão ocupando leitos clínicos no hospital, em hospitais de Parnaíba e três nas unidades de terapia intensiva na UTIs. Temos nove óbitos aqui em Parnaíba. Agora eu quero finalizar minha participação falando aqui um pouco sobre essa reunião que aconteceu do prefeito Monsanta com alguns secretários, Valdeci Cavalcante, que é presidente da Fercomércio, para tentar arrumar soluções aí e querer o que o prefeito Monsanta sempre quis, que foi reabrir o comércio e descumprir as normas do decreto estadual. De certa forma, é que eles realizaram essa reunião, disseram por aqui que o comércio estava aberto. Depois o prefeito Monsanta chegou a fazer uma declaração de que não, de que respeita a decisão da juíza do Supremo, Rosa Weber. De certo aqui, foi aberto o comércio, incentivado, claro, às claras, isso totalmente às claras, incentivado para que comerciantes possam reabrir suas portas. Eu passei pelo comércio, não no centro da cidade, mas na rua Caramuru, que é uma rua punjante de comércio aqui, a gente pode notar isso aí. Portas algumas abertas, algumas pessoas, a gente até de certa forma entende o porquê muita gente já ali abrindo, tentando abrir seu comércio, né? O tempo vai passando e fica difícil. No decreto estadual, reza que se deve manter o isolamento domiciliar, pelo menos até segunda ordem. Rua Caramuru, algumas portas abertas e outras fechadas. Pessoas que respeitaram, de certa forma, aí continuam respeitando o decreto estadual. Assim como flagramos também essa outra avenida, que é a Avenida Piero Machado, perímetro urbano da BR 343, algum trânsito em alguns semáforos, mas muitas portas fechadas aqui no litoral do estado. Darival Júnior com a minha participação para o Boletim da TV Antares.